Música Não teve amor, nunca foi, amor Não foi Joelma que me derreto 10 horas e 57 minutos vai virar o relógio Um ótimo dia pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade Bora começar logo com os dois pés Atenção você que tem do outro lado, rodoviários deflagram, greve Milhares de pessoas são prejudicadas na manhã de hoje em todas as zonas da cidade Dos 1.300 ônibus, só 400 carros estão nas ruas Ou melhor, isso logo cedo Agora parece que 50% da frota já foi restabelecida Ou seja, 750 ônibus já estão transitando nas ruas Está tendo uma coletiva nesse momento A gente vai já trazer pra vocês informações atualizadas Desde as 5 horas da manhã Ó, você tá acompanhando imagens ao vivo Lá do sindicato dos rodoviários Que conversam nesse momento com toda a empresa Dá pra subir o som, diretor? Esperamos que os empresários Sinetran Melhorem essa proposta E que o prefeito entre em cena E nos ajude a intermediar essa negociação Pois está muito complicada e muito difícil Agora, presidente, uma dúvida que a gente tem É em relação a essa sanção que vocês estão sofrendo Porque já existe uma multa aplicada De 30 mil reais por hora Caso, por cada hora paralisada Como é que o sindicato vai lidar com isso? Olha, óculos do ofício Eu fui eleito pra representar minha categoria E eu entendo que a greve tá legal A greve é um direito de condição do trabalhador Nossa categoria tá sem reajustar há dois anos Então eu queria que eu fizesse o quê? Agora, só vai parar isso No dia que a justiça manda prender o empresário de ônibus E mutar igualmente Tanto o sindicato como o sindicato das empresas Hoje a justiça só pune o trabalhador Só persegue o trabalhador Os empresários fazem o que bem entende Não são presos, não pegam multa Uma pergunta que todo mundo tem é Por que não a catrata livre? A gente sabe A gente sabe que os empresários andam com os ônibus Sem IPVA Não sofre uma multa de trânsito Tem que deixar todo mundo lá no ponto da Seas Tá certo de vansir A gente vai trazer daqui a pouquinho detalhes pra você Que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade E tem ronda policial também hoje, viu? Fica ligado Três homens são presos Suspeitos de sequestrar um taxista E cometer vários assaltos Na zona sul e centro-sul de Manaus Detalhe Detalhe Eles usavam uma criança de sete anos Dentro do veículo Pra poder cometer os assaltos E despistar Né? Despistar Agora, segundo informações já antecipadas da polícia Esse menino de sete anos É enteado de um dos autores desses crimes De um dos assaltantes A gente vai já já trazer informações pra você E acompanhar com detalhes essa notícia Porque graças a Deus Os três foram presos É destaque de polícia Tem mais Tem mais destaque Homem de 39 anos É executado com nove tiros de pistola Na noite de ontem Os suspeitos entraram na casa Se passaram por policiais E já saíram atirando Nove disparos Um claro crime de execução Obviamente esses homens não eram policiais Obviamente Disseram que eram policiais Mas é conversa fiada É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você Vamos trazer notícias também de Parintins Lá da ilha Tadeu de Souza Atrás destaques pra gente Artistas plásticos Lançam o projeto Abraço Amazônico Em comemoração aos 30 anos Do Bumbódromo É um convênio E ainda um convênio Que foi assinado com a prefeitura Pra reforma do Bumbódromo É um destaque que a gente vai trazer pra você Direto lá da ilha Direto de Parintins Hoje também tem o nosso quadro Manaus Selvagem O biólogo e apresentador De Vida Selvagem Rodrigo Hidalgo Traz hoje notícias Do jacaré tinga Olha aí ó Pequenininho Tem o jacaré açúcar enorme Tem o jacaré tinga Que é pequenininho É destaque hoje Do nosso programa da comunidade E tem também o nosso agora premiado Não diretor Vai direto Vem cá Vem cá Olha aqui ó Tudo arrumado pra você Que tá aí do outro lado Nosso agora premiado 3307-3950 Daqui a pouco o Jeane Tá aqui Tá se arrumando Tá ajeitando linda Lá no nosso programa Lá no nosso camarim E daqui a pouco Tem o nosso agora premiado Liga e participe 3307-3950 Liga e manda sua mensagem Também pelo nosso WhatsApp 99421-7147 Programa da comunidade Desta terça-feira Já começou Vamos agora ao vivo Logo direto Com o Bruno Fonseca Que está lá no sindicato Dos rodoviários Onde o presidente Do sindicato Givancy Acabou de falar Sobre essa paralisação E o Bruno Fonseca Agora vai trazer pra gente As últimas informações E como é que está sendo Essa negociação Oi Bruno Bom dia Bom dia pra você E traz pra gente As últimas notícias Olá Márcia Bom dia Bom dia Você que nos assiste Em toda Manaus Que está aí Impactada com essa greve Apenas 50% Da rota Está aí Rodando aqui na capital Ao meu lado Está o presidente Aqui do sindicato Dos rodoviários Givancy de Oliveira Givancy Presidente 50% E até quando Que fica aí Essa greve Aqui na cidade Não tem dia Pra acabar Até que O Sinetran Aceite Nossa pauta De reivindicação Vocês aí Tiveram Uma breve Negociação A prefeitura Negociou 1% No reajuste Isso vocês não aceitam A prefeitura Até agora Não se manifestou Nas reuniões Espero que o prefeito Artur se manifeste Que lhe venha Intermediar Negociações E o que o Sinetran Ofereceu É imoral Não vou nem falar 1% de reajuste Que a categoria Não aceita E portanto A greve está mantida Presidente Como é que você vê O papel dos vereadores Aqui na capital Em relação à greve Você inclusive Tem um irmão Que é vereador Como é que é a posição dele Olha a posição dele É sempre em defesa Do trabalhador Mas os vereadores Tiam que fazer Uma CPI No transporte coletivo Para ver Para onde é que está O dinheiro dos empresários Para ver se realmente Estão passando dificuldade Se não estão Se estão passando dificuldade Tem que resolver Se não estão Tem que derrubar o dinheiro Para quem está em casa Para entender melhor Esse é o motivo da greve Vocês querem um reajuste De 5% do salário Os empresários devem Quanto a vocês Presidente? O Sinetran Hoje nos deve Em mega 17 milhões Em retroativo Fora a campanha Salarial desse ano Que a categoria Está pedindo 5% E eles querem dar Só 1% E tem aceito Então apenas 50% Da rota Da frota Dos ônibus Aqui O que você tem a dizer Nesse momento Para a população Que nos assiste Aqui no programa Da comunidade Que se sente Um pouco prejudicada Com a falta Dos ônibus Que logo desde cedo 70% estava paralisado Agora 50% O que você tem a dizer Presidente? A gente sente muito Mas quero deixar claro Que também nós somos Pais da população Tem mãe que pega ônibus Tem irmãos Tem amigos A categoria também É pai da população Nós sentimos muito Mas infelizmente A gente não Não tivemos Um outro caminho Não tivemos Resposta Para o nosso problema E por conta disso A categoria Resolveu cuidar os braços Por estar 2 anos Sem aumento de salário Então a greve está mantida Está mantida a greve Olha só A gente agradece Só voltando aqui rapidinho A gente vai entrar vivo Agora em outra emissora Aqui ó Olha A gente estava falando Ainda há pouco Sobre o pagamento De FGTS INSS Eles estavam falando Aqui pra gente Que só disso aí Eles tem a receber Mais de 100 milhões De reais Só com FGTS E INSS E com os 15 milhões Como ele acabou de dizer Em relação ao salário O reajuste do salário A greve está mantida Márcia E os trabalhadores Vão ter que enfrentar Apenas 50% Da frota rodando Na cidade de Manaus Outras informações A qualquer momento Na nossa programação E uma matéria completa Uma reportagem completa No Jornal em Tempo Às 6h20 da tarde Volto com você Márcia Bruno Ponceca Muito obrigada Por essas informações Essas primeiras informações Que chegam aqui Com relação a greve Olha Isso aí é imagem de hoje Né diretor Encha a tela com essa imagem Deixa eu trazer pra você aí Olha Antes que você se revele Contra os rodoviários Deixa eu explicar uma coisa Pra você que tem do outro lado Os rodoviários Eles estão pleiteando Direitos trabalhistas Que qualquer empresário Tem obrigação De depositar Quando eles reclamam De INSS e FGTS É o seguinte Se o INSS Que é descontado Do empregado É descontado É um percentual Dentro de uma tabela Progressiva Que é descontada É uma tabela Com percentual descontado Do salário do empregado E esse desconto Tem que ser repassado Ao Instituto Nacional De Previdência Social Que é um pagamento Obrigatório E que é a garantia De que esses funcionários Que estão aí Que vocês estão vendo aí As imagens Quando eles chegarem Na idade No tempo de serviço Eles precisam se aposentar E aí se hoje O empregado O empregador Não faz esse pagamento Ao INSS Depois de recolher Esse dinheiro Olha só gente Que agonia Eles não se aposentam Isso é um direito Que eles estão pretenendo O outro é o FGTS Fundo de garantia Por tempo de serviço O empregador Simplesmente não paga Aí você diz Não, mas quando eles saírem Eles vão ter direito A resgate do FGTS Não, mas espera aí E se ele quiser Comprar uma casa própria Hoje É funcionário Nós sabemos Que o FGTS Ele colabora lá E é o único momento Que você pode sacar o dinheiro Para poder adquirir Sua casa própria Aí o empregado Chega lá Para sacar o FGTS dele Porque chegou Uma ótima proposta Para ele junto com a família Fazer a conta com a esposa E comprar a casa própria Não pode O FGTS não está depositado Não é justo O FGTS Ele tem que estar Na conta do empregado O empregado tem que ter direito A usufruir desse dinheiro Quando ele está lá Comprando a casa própria Quando ele tem uma doença grave Diagnosticada E não simplesmente Ou exclusivamente Quando ele vai ser demitido Então Todos os pleitos Que os rodoviários Fazem hoje São pleitos Justos Estão previstos Na CLT Agora vejam só O dono O empresário Nunca para Nunca faz greve Nunca recolhe os ônibus Diz para a categoria Olha A gente não vai tirar Hoje o carro da garagem Não vai tirar Porque eu estou sem meu repasse Estou sem meu dinheiro Você não vê isso Sabe por que você não vê? Porque a prefeitura paga Os empresários Religiosamente Porque olhem só O dia que o empresário Não receber A parcela dele Referente ao contrato Da prestação de serviço Da concessão Do serviço público Da concessão Do transporte público Ele vai parar Não tenham dúvida disso Ele vai parar Sabe por que o rodoviário Se indigna tanto? Porque o empresário Recebe o dinheiro Da prefeitura E subsídio do governo E não faz os pagamentos Ele não arca com o ônus De ser empresário Ele não paga O IPVA dos carros Aí o carro chega ali Na rodoviária do Porto da Seasa Tem que parar Porque ali tem Polícia Federal A Polícia Federal para mesmo Ele tem que parar antes Para poder liberar Os passageiros Aí tudo isso É para quem está em casa Pensar Tem que parar um pouco Para pensar Pensar em que? Rodoviário para Me prejudica Me atrapalha E quem que grita Pelo rodoviário? Cadê a manifestação Pelos rodoviários? Dos cidadãos? Dos passageiros? Alguém vai lá? Não Vai no máximo parente A esposa O filho O primo Sei lá quem Aí vai brigar pelo pai Pelo tio Pela mãe Que é cobradora E está lá todos os dias Gente Nós precisamos parar Com essa injustiça Social O empresário Recebe a parcela dele Referente ao contrato De concessão Que ele assumiu E ele não Quita Com os direitos Trabalhistas Dos rodoviários É por isso que eles estão Nessa briga toda E tudo começou Porque o TRT O nosso Tribunal Regional do Trabalho Que aplicou multa diária De 30 mil reais Por hora Ou melhor Multa por hora De paralisação De 30 mil reais O sindicato Também não concedeu Um dissídio justo Eles recorreram E até agora Desde a semana passada Eles ameaçam Essa paralisação Na semana passada Eles recuaram Eles recuaram Na semana passada A paralisação Era para quarta-feira Recuou Recuou Esperando por uma Contraproposta Tá E eles recuaram Porque ia acontecer Aquela paralisação Nacional Também Eles também não são Insensatos Aí aqui no Amazonas A situação Da paralisação De caminhoneiro Com combustível Com tudo aquilo Foi normalizada E nesse momento Eles resolvem Paralisar o transporte público Alguém tem que sentar E cobrar dos empresários Cobrar dos empresários E olha Vou mais longe Cobrar pessoalmente Dos empresários Verificar se tem bens Vamos pagar As dívidas trabalhistas Dos seus empregados Porque quem tem dívida Não tem herança Não tem que ter carro de luxo Não tem que ter imóvel Não tem que ter patrimônio Enquanto tem trabalhador Sem FGTS Sem INSS Porque o empresário Tem condições de pagar Uma previdência privada O empresário Tem condições de pagar Uma previdência privada Vai lá num banco Desse assim Potente Forte Como por exemplo Bancos que a gente sabe Não vou dizer o nome Mas que estão aí Rentáveis Que com toda a certeza Não tem previsão Não vai falir Nem tão cedo Aí pagou a previdência privada Agora o empregado Que só conta com o regime geral De previdência social Que é o nosso INSS Vê lá no contra-cheque dele O desconto Desconta do dinheiro Do empregado E quando ele vai lá No INSS Puxar a ficha dele Pra saber se está sendo Depositado lá no INSS As verbas dele Pra ele poder se aposentar Daqui a 30 anos Daqui a 20 anos Daqui a 25 anos Não tem nada recolhido Olha só essa notícia Olha essa notícia Um motorista Que passou a vida inteira Dirigindo nesse nosso calor Com as nossas ruas Infelizmente Sem condições de trafegabilidade Com buraco Batendo a coluna lá O tempo todo Em cada buraco Que ele passa Chega pra se aposentar No INSS Só não tem contribuição O suficiente senhor Não tem contribuição Não, mas espera aí Eu sou motorista Há 20 anos Da empresa É, pois eles nunca recolheram O senhor não vai ter Aposentadoria Imagina isso Imagina isso É um absurdo, gente Não tem condições E aí os rodoviários Precisam ficar lá De braços cruzados Vamos trabalhar, gente Vamos cumprir nosso horário São os empresários Nós sabemos Que a população sofre Sabemos Eles sabem também Eles também sabem Eles têm familiares Que estão pegando ônibus Ou que se atrasaram Ou que se meteu Nesse bolo todo de jeito Como você está Comendo nas imagens Para poder pegar um ônibus Eles também sabem Mas e aí Cadê a cobrança dos empresários? Como o Givenchy Acaba de dizer aqui Cadê? Cadê que empresário vai preso? Cadê que empresário paralisa? Tu quer me dizer Que o empresário De transporte público Com a frota dele Lá na garagem Está com a parcela atrasada Não vai liberar o caminhão? Não vai liberar o carro? Não vai liberar o ônibus? Ele não vai liberar Se ele estiver Com a parcela atrasada Ele vai segurar E se estiver muito atrasada Ele diz Eu só volto a andar Quando me pagarem Fala sério É assim que acontece Minha gente Serviço público Concessão de serviço público Eles têm um poder na mão O empresário E aí o rodoviário Fica nessa agonia Mendigando o ajuste São 100 milhões Vocês têm ideia Dessa dívida? São 100 milhões de reais Que são relativos Ou 100 milhões relativos A INSS e FGTS Não depositados 17 milhões 17 milhões Referente a perdas salariais Porque a inflação está aí Olha Todo dia E o salário do rodoviário É o mesmo Há dois anos Segundo o Givancinho E não teve ganho salarial Então não dá A gente vai acompanhar Essas notícias Vai continuar trazendo Para você Que tem do outro lado Essa paralisação Do transporte coletivo Greve deflagrada Dessa vez realmente é greve Porque as outras 10 paralisações Que aconteceram esse ano Foram paralisações de alerta Por horas apenas De 4 às 6 da manhã De 5 às 6 da manhã De 4 às 5 da manhã Dessa vez é greve deflagrada E tem que chamar o empresário Perguntar do empresário Por que o empresário Não está pagando direito Os direitos trabalhistas É ONU ONU que o empresário Tem que arcar A gente vai trazer Outras notícias Para você hoje Durante o nosso programa Da comunidade E as informações completas Logo mais Às 6 e 20 da noite No nosso No nosso jornal em tempo Mas você que está Do outro lado Acompanhando o programa E está querendo saber O que aconteceu Hoje cedo Logo nas primeiras horas A gente vai trazer Para você aí Que os nossos repórteres O Valdir Adriano Foi logo cedo Nas primeiras horas da manhã Para acompanhar Essa movimentação Na parada E olha Paradas lotadas E só 30% Da frota na rua Vou explicar para você 1.300 carros Ônibus De todas as 230 linhas Que nós temos Circulando na nossa capital 1.300 ônibus Só 400 saíram Às 4 horas da manhã De hoje 30% da frota E olha só Como é que ficou tudo Valdir Adriano Valdir Adriano Traz os detalhes Para a gente Valdir Você é Márcia Quem precisou Do transporte coletivo Nessa manhã Foi surpreendido Com somente 30% da frota Circulando em Manaus A informação Que a gente recebeu É do Sinetran E pouco mais De 400 veículos Em toda a cidade Dos 1.300 Que circulam na cidade Aqui ao meu lado Elcio Campos Que responde Pela secretária-geral Do sindicato Dos rodoviários Essa reivindicação É por conta Do reajuste A nossa manifestação De hoje É por conta Do reajuste salarial 2018-2019 Nós estamos Tentando negociar Desde o começo do ano Com o Sinetran E não chegamos A nenhum acordo No decorrer desse mês Nós anunciamos Várias paralisações E suspendemos As paralisações Para tentar chegar A um acordo E mesmo assim Não conseguimos Infelizmente A de hoje Não teve como Suspender Porque nosso prazo Também está encerrando Também hoje Hoje é a última Data limite Para a gente negociar Esse reajuste Então Esperamos que o Sinetran Mais tarde Sente conosco Para tentar fazer Um acordo De reajuste salarial Nós cumprimos Todo o trâmite Que diz Da lei de greve Que diz Que tem que comunicar O Sinetran Nós comunicamos Na sexta-feira No sábado Saiu a comunicação No jornal Comunicando a população Infelizmente O Sinetran Foi na justiça do trabalho Mentiu Para os embargadores Dizer que não tinha feito isso aí E nós fizemos Tanto é que a paralisação Está sendo tão ordeira Que o portão da empresa Está aberto Ninguém está obstruindo nada Saiu aqui a foto Que tinha para rodar hoje E o restante está paralisado Há quanto tempo Vocês estão tentando Negociar com os órgãos Desde fevereiro Nós estamos nessa briga Tentando negociar E nada Consegui nada de reajuste Nada de proposta Só conversa Mas espera que hoje A gente consiga alguma coisa Quanto vocês estão pedindo Esse ano para reajuste Esse ano 10% 10% E para negociar E do ano passado Era 3,5% Ainda está em pauta ainda Está sendo decidido Do ano passado Foi julgado Depois de 10 meses Ganhamos 3,5% Mas as empresas recorreram Então nós estamos aguardando Também sair os resultados Desse recurso também E já está com mais de meses Também E ainda não saiu até agora Quer dizer O trabalhador está com praticamente Com dois anos Sem reajuste salarial A gente recebe a informação Também que vocês estão Reivindicando outras pautas Como atraso nas férias Atraso nos pagamentos É O nosso Foro salário Tem a pauta do ticket Da cesta básica Do vale-lanche Tem a A compensação de horas Que a gente não aceita A gente não aceita As horas de itiner Então tem mais outras pautas Que são Cáusas sociais Mas essas cáusas sociais Não tem tanto impacto Como as cáusas econômicas As sociais Dá para chegar em um acordo Sem muita briga Tem previsão Dessa paralisação finalizar? Esperamos que pelo menos O Sinetan Até mais nove horas Chame o sindicato Para conversar Para tentar chegar em um acordo A gente espera resolver O mais rápido possível Isso aqui Também Marcia Enquanto esse impasse continua Somente 30% da frota Deve continuar circulando Na cidade de Manaus Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Valdir Adriano E eles Ainda fizeram uma concessão Eles já fizeram uma concessão E aumentaram um pouco a frota E hoje Agora está circulando 50% ou 70% 50% né Agora Nesse momento São 11 horas e 17 minutos Está circulando 50% da frota A obrigatoriedade De paralisação Era de 30% Segundo a legislação A legislação Deixou a obrigação De deixar 30% Para que o serviço Não sofresse solução De continuidade Ou seja Ele não fosse totalmente paralisado Porque aí sim Seria uma ilegalidade Segundo a nossa Constituição Federal Então eles colocaram Os 30% na rua Num primeiro momento E depois aumentaram Para 50% Então hoje Estão na rua 50% Dos ônibus Então fiquem ligados Vocês que estão aí Do outro lado A gente vai acompanhar Todos esses detalhes Durante todo o dia de hoje Bruno ainda está lá No sindicato Acompanhando aí O desenrolar das questões E vai trazer uma matéria Completa para a gente Às 6h20 No nosso Jornal em Tempo A gente vai com essas imagens Aí para o nosso intervalo E daqui a pouco A gente está de volta Não sai daí não A criança Ainda não sai daí não É Que a gente vai geneviar Legenda Adriana Zanotto